Movimentar-se é a palavra de ordem para esta turma de alunos da APAI de Limeira. Uma parceria entre a entidade e a Academia Marcelo Tênis disponibiliza aulas semanais gratuitas. Além de promover a integração social, o projeto melhora a autoestima de crianças e adolescentes, melhorando a qualidade de vida de cada um deles. Quais os objetivos desse treinamento? O objetivo, nós temos um grande ganho na parte do esporte, como atenção, concentração e disciplina também, nós conseguimos através do esporte, que é muito importante para os nossos alunos. A professora explica que os treinos visam a disputa de torneios e até campeonatos mundiais com as Olimpíadas Especiais da Colômbia. Por que o tênis? O tênis é uma modalidade nova, estão iniciando seis atletas, quatro já participavam. E por ser uma modalidade diferente, o Marcelo Tênis não cedeu o espaço, todos os materiais, e está saindo uma parceria, assim, muito gratificante. E este ano iremos participar pela Special Olympics também, de diversos campeonatos. O programa atende dez alunos da APA entre nove e dezessete anos. A academia cede o espaço e os equipamentos para a prática do esporte. Nesta turma, que conta com seis novos alunos, a expectativa dos novatos é grande. Como é que foi a primeira aula de tênis hoje? Foi legal. O que você aprendeu? Aprendeu muita coisa. Foi legal para mim, eu gostei muito de jogar, dá para me encarar. Eu quero encarar, eu quero vencer esses negócios que vai vir aí. E você vai para a Colômbia também, participar de alguns jogos por lá? Ah, lá eu vou correr, fazer tênis e jogar tênis de mesa, atletismo. E qual que é a importância do esporte na sua vida? Ah, meu futuro, eu quero ser jogador de futebol. Que nem hoje, né, foi quarta-feira, foi assistir o jogo lá da Inter de Limeira. Eu gostei muito. Para os veteranos, o importante é manter a rotina e praticar o esporte regularmente. Suelson, você gosta de fazer o tênis? Gosto. Porque é bom para mim, dar mais futuro para os outros, dar mais corpo para ficar mais suave. E você pretende seguir nessa carreira e ser um tenista no futuro? Eu queria, queria viajar para ser campeão, para ser campeão esse ano. O treinamento desses alunos inclui força muscular e coordenação motora. Para o professor, além da prática do esporte como lazer, o objetivo também se concentra na prevenção de deficiências secundárias. Marcelo, como funciona essa parceria com a APAI? Em primeiro lugar, a gente quer dar oportunidade para essas crianças. Vim conhecer o esporte, o tênis, que é um esporte diferenciado no meio deles. E a ideia da academia é que a gente tenha um espaço e oferecer essas aulas para essas crianças. Por serem alunos da APAI, existe alguma dificuldade em trabalhar com eles? Com certeza. Inclusive existe um tênis adaptado, existe uma competição nacional adaptada para esse tipo de crianças, que já tem, inclusive, competições estaduais já. A continuidade do projeto depende do apoio de parceiros da iniciativa privada na doação de materiais esportivos e uniformes. O objetivo do grupo agora é focar esforços para os campeonatos que a Federação Paulista de Tênis disponibiliza para esta categoria. Quantas crianças estão participando dessas aulas e como é que elas vão funcionar daqui para frente? Vai ser assim, eles vão fazer aula uma vez por semana durante um ano. E nas vésperas de torneio e de competição, a gente vai tentando selecionar os melhores entre os 10 que farão aula para ir para as competições e dando um treinamento mais longo para essas crianças.